Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olhem só o que vamos estar aprendendo hoje no passo a passo, lindos lacinhos, tudo feito com retalhinhos, sem máquina de costura. Olha que lindeza, gente! Esses lacinhos aqui é tendência, é moda e eu vou estar explicando pra vocês hoje de forma simples e prática como fazer. Eu sou Jaqueline, sejam todos bem-vindos ao meu canal Divina Providência Artes e Fuxico. Vamos para o passo a passo? Antes do passo a passo, quero falar pra vocês que esses lacinhos aqui, eu vi, foi lá no canal da Dijanilda Ferreira, eu vi ela fazendo e achei muito lindo, porque tá na moda, é tendência, aí eu resolvi trazer aqui pro canal pra tá passando pra vocês o passo a passo. Vamos lá? Vamos lá! Vocês vão precisar de dois círculos com tamanho de 17 cm. Aqui estou usando um tricoline, vocês podem fazer o de preferência de vocês. Então, dois círculos com 17 cm. A gente vai fazer como se fosse fazer uma flor. Dobra ao meio, dobra novamente, ficando assim. Vamos alinhavar essa volta aqui toda. É muito fácil de fazer esse lacinho. Vocês aí podem fazer pra aproveitar os retalhinhos de vocês aí do ateliê, né? Fica muito lindo. E vocês vão vender bastante. Lacinho super diferente, né? Não precisa de máquina de costura. Muito fácil de fazer. Aí vocês alinhavam. Ficando assim. Aí vocês já podem fazer um arremate aqui, tá? Pessoal, já aproveita aí, já se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Já curte o vídeo, deixa muitos joinhas aí pra mim. Comenta o que vocês estão achando. A opinião de vocês é muito importante pra mim. Ficando assim. Vamos fazer a mesma coisa com o outro círculo, tá? Vamos alinhavar também pra ficar assim. Agora a gente vai fazer o seguinte. Tá aqui pronto, né? As nossas duas folhinhas, a gente vai unir elas assim. Tá? Ficando assim certinho. Vocês deixam as duas do mesmo tamanzinho. Ficando assim. E vamos costurar aqui, unindo uma parte à outra. Aí vocês veem... E vai passando aí a costura pra elas ficarem juntinhas. Muito facinho de fazer, pessoal. Se fizer a primeira vez, não fica bom. Faça de novo. Nem tudo, às vezes, de primeira fica legal, né? Eu, por exemplo, às vezes eu não consigo fazer um artesanato de primeira. Acaba dando alguma coisinha errada que eu sei que eu posso mudar. Aí eu desmancho e faço tudo de novo. Tem que ter muita paciência, né? Que no final tudo dá certo. Aí vocês vão passando aí, de um lado pro outro. Pra ficar bem unido essas duas partes. Chegando aqui, vocês fazem o arremate. Vocês vão ver como é facinho. Vocês vão... Vou dar mais um arremate aqui pra ficar bem firminho. Aí vocês vão abrir, ó. Vai ficar assim. Olha. Ficou unida uma parte com a outra. Olha, ficou bem firme. Não tem perigo soltar. Vamos precisar também de uma tirinha. Essa aqui, ela tem o tamanho de 19 centímetros. Por seis. Então, 19 por seis. O que vocês vão tá fazendo? Aí vocês viram aqui. Faço uma dobrinha. Até o meio. Vim com aqui com a unha. Pra ficar marcado. Essa outra parte aqui, vocês dão uma bainha nela. Pra ficar com melhor acabamento. E vira e cola aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui dobrar o meio. Vamos passar a unha pra saber que aqui é o meio. A gente vai ficar marcadinho o meio. Aí vamos vir com a cola quente. E vamos dobrar aqui, ó. Colando. Essa outra parte, a gente vai fazer uma bainha. Vamos passar a cola quente pra dar uma bainha. Pra ficar um acabamento bacana, né? O acabamento manda muito na peça. Porque se a gente não fazer essa bainha, com longo prazo vai desfiar esse tecido. Aí o lacinho não vai ficar bonito. Ó, demos uma bainha. Agora vamos unir. Ó, pra vocês verem a bainha. Agora vamos unir aqui. A gente vem com mais cola quente. E vamos curar. Ficando assim. Olha. Agora, vamos vir aqui na parte de baixo. Vamos pegar aqui a tirinha. Vamos passar um pouco de cola quente aqui. E... Tá ganhando vida o nosso lacinho, gente. Vocês podem fazer pra dar de mimo pros clientes, né? É uma boa ideia também. Agora vamos utilizar aqui um lacinho. Tá? A gente vai passar ele aqui. Olha. A saída assim. E vocês passam aqui em cima. Aqui não precisa tá passando cola quente, tá? Passa a tirinha aqui. Vem com ela aqui de novo. Passa dentro do lacinho. Aí passa um pouco de cola quente de novo aqui embaixo. Pra ficar bem firme. E... Que esse lacinho tem que ficar bem preso aqui na tirinha. Se não, quando esticar ele assim pra passar no cabelo, pode soltar, né? Então, vocês passam cola quente aí. Uma quantidade boa. Mas que não borre, né? Vocês vão passando, olhando. Vão limpando. Se caso, borrar assim nas laterais, né? Que tem que ficar bem feitinho. Aí vocês vem de novo aqui em cima. E termina aqui novamente dentro do lacinho. Então, vamos lá. Segurem aí pra essa cola secar. Essa pontinha aqui, pessoal, ó. Eu vou tá usando essa tesoura aqui de picotar. E aí, ela não deixa o tecido desfiar. E dar um acabamento. Aí, eu vou passar mais um pouquinho de cola quente. Segurando aqui. Pra colar... Pra acabar de colar a pontinha. E tá prontinho o nosso lacinho. Olha como que ficou aqui embaixo. Tudo bem acabadinho, olha. Aqui no finalzinho, eu cortei, né? Com a tesoura de picotar. Olha. Ficou bem acabadinho a pontinha. Olha o lacinho. Bem preso. E olha que lindeza, gente. Que delicadeza de laço. Vocês podem fazer aí pra vender. Pra dar de mimo pras clientes. Olhem só. Que fofura. Olha os outros dois, né? Que eu mostrei pra vocês. No início do vídeo. Olha aqui, gente. Um mais lindo que o outro. Esses aqui, eu usei, né? É aplique. Esse aqui é um aplique de girassol. Esse eu já coloquei uma rosinha, né? Que a gente já compra pronta. E esse aqui, eu vou deixar sem nada. Fica bonito do mesmo jeito, pessoal. Mas vocês podem inventar moda. Podem colocar o que vocês tiverem em casa. Um botão. Algum aplique. O que vocês quiserem. Mas olhem só. Com aplique e sem aplique. Né? Fica bonito do mesmo jeito. Tá super em alto esses lacinhos. Façam aí. Façam muitos. Aproveita todos os retalhinhos aí do ateliê de vocês. Vamos colocar din-din no bolso, né? Gastando poucos materiais. E esse foi o passo a passo de hoje. Curte, comente, compartilhe. Passa para mais amigas. Ajude meu canal a crescer. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Pessoal, meu filhinho Pedro Lucas, de 4 aninhos, vai deixar um recadinho para vocês. Se inscreva no canal da mamãe. Tio de ninho. De ligações. E deixe seu... Like. Seu like. Tchau. Tchau. Tchau.